Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, meus amores? Mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo, meus amores, vou mostrar passo a passo a gente fazendo o quê? A cortina, meus amores! Já como vocês viram aí no Braz, comprei o tecido lá, né? O voal lá. E eu fui agora aí no centro, com vilela, rapidinho. Comprei o trilho, comprei as coisas que faltam pra mim fazer a cortina. Na verdade, pra mim fazer, é o vilela que vai fazer. Como já falei pra vocês, o homem costura muito bem. Melhor do que eu. Então, meus amores, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal. Que vem muitos vídeos aí, muito legal, gente. E muito diário de obra aqui nessa casa. Falta muita coisa pra terminar ainda. Logo, logo, vocês vão ver a cortininha ali e a cortininha nesse vidro, gente, ó. Então, é isso, meus amores. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês o quê que eu comprei pra gente começar a fazer essa cortina. Vamos lá! Então, meus amores, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Comprei o trilho. Gente, imagine nós carregando isso dentro do Celta, que é um carro pequeno. E é isso, ó. Seis metros, gente, inteira. Então, vai dali, ó, até aqui. Só tinha assim. Como eu não sabia o exato tamanho aqui, eu não pedi pra eles cortarem. Nem sei se eles cortaria também, né? Aí foi meio dificinho. Eu tive que apoiar no retrovisor lá do... Retrovisor que fala? Do lado ali do carro. E vim segurando no banco de trás, segurando com a mão pro lado de fora, encostadinho no carro. Mas é pertinho. Não aconteceu nada, graças a Deus. Correu tudo bem. Então, eu comprei esse aqui, ó. Que é um... De um passador só que fala. Eu não sei te dizer como é que é falado, né? Aí você coloca, acho que é assim, ó. E passa aqui, ó. A cortina. E fura aqui pra apoiar. O Vilela vai cortar certinho na medida daqui. Que aqui eu vou te falar o tamanho que é esse aqui. Que eu já te falo. Aí, comprei o quê, ó. Isso daqui, gente, é o que dá aquele apoio. Tem gente que não coloca. Mas eu acho que fica mais bonito. Você costura a... Faz a barrinha. Junto com isso. Aí ele fica mais firmezinho, sabe? Assim, ó. Fica mais firmezinho. Eu acho que dá um acabamento muito mais bonito. E aí, comprei esse aqui. Eu comprei 60. Que eu fiz as contas. Vou fazer a distância de 10 em 10 metros. Dizendo o quê? Aqui, ó. 10 em 10 metros é isso, certo? Ó. Vai ficar uma distancinha assim, ó. Acho que é isso. 10 em 10, mais ou menos. Gente, já temos presente aqui. Presente da Mames aqui, gente. Ó, comprei um tênis pra ela. Depois eu mostro pra vocês. Abrindo os presentes das crianças, a mãe, tá bom? Vou ver se eu gravo e mostro. E tem uma bichinha ali, ó. Ó, a árvore é de urso. Só que tem uma bichinha que ama dormir ali em cima dos ursos. Olha, gente. Que coisa linda. A mãe derrete desse jeito. A mãe não consegue resistir, não, mãe. Olha. Ela ama dormir aqui em cima dos ursos. É o cantinho dela agora. E é isso. Quando eu tirar a árvore, vou ficar com dor. Vou mostrar lá fora pra vocês como que tá a chuva. E aí, meus amores, é isso. Aí eu comprei, então, ó. Esse e esse. Tá? Eu vou falar a medida que é exatamente da janela lá. Só que eu peguei três vezes a mais a medida. Porque eu quero que fica bem frangidozinho, entendeu? Então eu peguei três vezes a medida a mais. Amores, continua chovendo. Vou mostrar pra vocês o que é que o Vilelo tá inventando. E o meu tecido tá tudo ali, ó. Ó, pra gente cortar e fazer a cortina. Eu vou mostrar pra vocês aquela cortina, pelo menos daquele vidrão estalado. E aí o Vilelo já vai fazer a outra da barrinha aqui. Só que eu tenho que costurar tudo aqui. É maior, né? Dá mais trabalhinho. Colocar aqueles ganchinhos. E vamos ver se nós conseguimos fazer os dois. Costurar assim. Vamos finalizar a costura. E eu acho que sim, né? Porque o Vilelo tá aí fazendo um negócio aqui. Vamos aqui. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Que tinha que ter feito e a gente tava de ansa. Como que é, né, gente? Obra é assim. Aí a gente tá fazendo agora. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Olha, meus amores, o quê? Opa, foco. O que que a gente fez? Opa, foco. Foca aí, meu filho. O final da varanda é aqui. Ela vai daqui até aqui, ó. Tá vendo ela ali, ó? Vai aqui e ela termina ali, ó. Aí a gente colocou um caninho. Já tem a queda e tudo. Aí, sabe como que é, né? Quebrou, sujeirada. Tirei os colchão daqui. Aqui, minha rede. Só que o Vilelo não levantou o pallet e segurou, ó. Mas isso aí é de menos. Agora eu vou mostrar pra vocês. Oi, amor. Ó, o trilho tá aqui, ó. Pra gente fazer nossa cortina, amor. Vai ficar lindo. Vai dar outra cara, não vai, não, amor? Aí a cortina tá aqui pro meu amor costurar da minha vida. E eu vou mostrar pra vocês lá em cima, pra vocês verem. Amor, quem que fez isso aí no teto, essa cagada aí? Cagada? Aquilo ali, o quê? Isso aqui foi uma pessoa que queria botar fogo no lixo ali. Isso que quase põe fogo na casa. Gente, quando não tinha esse vidro aqui, não. Nessa calçada. E eu coloquei um monte de madeira de ovo. Eu queria desfazer logo dela, sabe? Um monte de bagunça de ovo. Você sabe como que é, né? Aí eu pus fogo. A gente sempre colocava fogo aqui. Vocês lembram que esse aqui não era tão largo, lembra? Quem é antigo vai lembrar. Esse aqui não era tão largo. E aí, é... Era que vinha assim, ó. A parede ali, a metade da grama ali. E aí eu colocava fogo tudo aqui. E aí, o fogo... Eu tava fazendo outra coisa, nem reparei lá fora com o Vilena. Quando eu fui ver o isopor daqui, ó. Ali deu uma secada. O isopor daqui, com calor, afundou. Esse aqui era tudo aberto, gente. Com calor, ele destruiu, ó. Só que o cara falou, o gesseiro falou, que isso aí não tem problema não. Depois ele vai colocar o teto rebaixado, ele vai arrumar, ele falou. Aí foi isso. Vamos lá em cima, que eu vou mostrar pra vocês. As crianças vão falar... Paty, que casa silenciosa, cadê as crianças? O P tá no banheiro e a Yasmin tá lá no quarto. Levei um cafezinho pra ela agora, que ela falou que tá com dor de cabecinha. Acho que a aula hoje foi puxada. E é isso. Tinha pra falar nisso, tem prova hoje, hein? Eu vou até levar o computador dela pra ela fazer. Vixe, Maria, caiu mais sujeira. Aí aqui, gente, eu sempre tenho esses colchãozinhos pra as crianças deitar. Fica mais com a vontade, né? Até... Arrumar tudo. Às vezes eu ponho ele lá, ó, pra eles. Vamos lá, vou mostrar pra vocês. Já falei demais, já. Vamos que vamos. Vamos lá ver o que a covilha ela tá aprontando. Aqui, gente, tá... Deu uma limpadinha, ó. Só que eu quero dar... Sempre tento manter limpo. Mas eu quero arrumar a bagunça aqui, que a bagunça tá grande. Ficar um pouquinho escuro. A bagunça... Eu tenho que tampar lá embaixo, arrumar o papelão, agora pra tampar lá. Aqui, pega o papelão aqui, ali, ó. Esse tá vazio, ele tá ali no quarto, tá vazio, ó. É, do quarto do PD, esse aí vai vazio. Olha, amores. Ó. O cano, o cano, o cano. Tá vendo? É uma varandinha bem pequenininha, tá vendo? Aí vai aqui, essa madeira aqui, tava aqui, lembra? A vista daqui é linda também, gente. Ó. Não dá pra vocês verem. Já tá clareando com a lanterna. E é isso, ó. Varandinha. E amanhã eu mostro pra vocês. Tá bom? Melhor. Aí o Vilela vai fazer a massinha aqui, pra finalizar. Bonitinho. A queda sai bonitinha ali, gente. E é isso. Vou tomar um café que bateu a fome. Ó a minha vida lá. Vocês falam, Pátia, eu morro de meio quando vocês ficam aí em cima. Parece que... Gente, a gente já acostumou tanto. E não é tão assim. Acho que vocês olhando aí, a visão é mais... É três metros. Gente, ó. A altura. Daqui pra baixo. Três metros. E daqui até aqui. Acho que é sete. É sete metros. Acho que o Vilela falou. Se eu não me engano. E... Aqui, ó. Que eu quero arrumar. Tá vendo? Essa bagunça, gente. Olha. Eu já andei tirando algumas caixas. Tentando dar uma organizada, ó. Mal quero ver. Tá vendo? Eu só arrumo isso. Agora, deixa eu descer. E comei. Enquanto o Vilela termina ali, eu tomo um cafezinho e aí nós passamos pra cortina. Né, vida? Deixa eu levar o computador pra eles me fazer a prova, que não tem como. Tem que fazer essa prova. Eu vou ajudar ela a fazer essa prova e depois o Pedro tem essa prova pra fazer. É o último... É o último... Fez a semana inteira. Hoje é o último dia. Segunda. Amanhã já acabam essas provas. Graças a Deus. Olha o Vilela lá. Ai, gente. Coloquei o colchão aqui pra pôr esse negócio. Aqui, ó. Pra não ficar no chão. Esse colchão aqui é da sogra da minha irmã. E esse é meu. Eu tirei o lençol tudo pra lavar. Esse é meu. E ela me deu um de casal. Coloquei lá na cama. Que tá melhor que esse. Então, tem bastante colchão pro povo. E aí, amor? Não precisa dar um jeito de... De segurar esse cara. Ah, meu filho. Não sei como. Fica segurando aí, amor. Ah, vou. Eu vou de baixo e baixo lá em cima. Bom dia, meus amores. Já estou em outro dia aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Que eu falei que ia mostrar lá, né? Agora que ficou. Serviço pra mim fazer. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Vamos lá. Olha, a cortina não deu pra fazer. Olha lá. Olha o tamanho do varão. Ó. Não, isso aí é levinho, filha. É só eu não mexer. Aqui tá essa bagunça que eu quero limpar, gente. O quarto do Pedro tá até que limpinho. Tá vendo? Os outros quartos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho. Ó. Vê, assim, faltou um pouco, mas faltou muito, né? O meu tá limpinho, gente. Essa cama aqui a gente ganhou. Ó. A gente ganhou essa cama. Acho que eu nem mostrei pra vocês, né? Da sogra da minha irmã. Ela deu e deu o colchão. Porque ela comprou novo. Falei, é bom, por enquanto, né? Até eu comprar tudo novinho pros quartos. A gente vai quebrando o galho. Ó o chão, tudo limpinho. Vamos ver aqui. Aqui está, sim. A grama cada dia mais linda, bonita. A terra que a gente jogou, vai preencher agora o que tá faltando. Olha aqui de cima pra vocês verem, ó. Vilela já comprou o broquete, amores. Já pediu mais pó de pedra, já pediu outras coisas. Vai chegar aí no caminhão. Vamos ver se chega hoje. Tá assim, ó como tá bonito. A grama, gente, vou falar mais uma vez. Ó, já tá brotando bastante. Só que é assim mesmo, tá? Tem pontos que demoram mais. E o cara falou que é seis meses. E só vai ficar bonita quando eu vou fazer o primeiro corte. E ela crescer de novo. Aí ela vai ficar bonita, porque ela sente um pouco, né? E outra coisa que eu vou responder aqui no vídeo. Que eu respondi também, mas vou responder aqui. Porque às vezes é dúvida de mais gente, né? Essa grama aqui, ela não atrapalha as plantas. Tá? O que atrapalha as plantas pequenas, que pode matar, é a grama esmeralda. Que a raiz dela é funda. E atrapalha o crescimento da planta quando tá novinha. Porque a raiz é fininha ainda, né? Gente, essa grama aqui, ela rasteja. Ela até protege as plantas, entendeu? Então ela não atrapalha, tá bom, meus amores? Vocês podem ficar em paz. Essa é a grama São Carlos, tá bom? Ó, então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Aqui é meu quartinho, minha sacadinha. O vizinho ali tá todo vaporindo. Faz tempo que eu não mostro vocês, né? Tá ali, gente. Porque essas etapas demoram, né? Ó, a outra casinha ali saindo. E é isso. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tava falando pra vocês. Que falta... Você vê assim? Ah, falta pouco. Falta pouco, gente. Mas é muito dinheiro, viu? Você vai fazer um banheirinho, você já gasta com piso e tudo, né? Vazo. O da Yasmin, ó. Nem reboco tem. Só o meu que tá. Ó, os outros não tá. Esse tá sapiscado. Ó, aqui tá aquela bagunça que eu tenho que arrumar. Vou tentar organizar. E aqui tá o que o Vilela fez, tá vendo? Ó, tampou bonitinho. Deixou o cano ali. Depois ele vai cortar bonitinho. Vai pôr o ralo. Ó, a queda perfeita, gente. Cai pra lá. Aqui é uma sacadinha que cai pouca água quando chove, né? E aí, é bom ter o ralinho. Não tinha um ralinho. Como esse dia tá chovendo muito. Aí, pra não ficar impulsando a água, né? Ó, a vista daqui que eu falei pra vocês, ó. Ó, o Vilela cortou tudo ali, ó. Ficou bom. Ó, os paus ali tá cada dia menos. A gente vai arrumar. Vai usar esse restinho aí e já era. Aí, limpa aquilo, né, gente? Ali a areia. Ó, o pau de pedra também tá acabando. E é isso, meus amores. Vamos mais um dia, ó. Agora aqui ficou perfeito. Deixa eu pegar minha vassoura que eu tô precisando. Ai, e é isso. Depois eu limpo aqui. E deixa eu falar pra vocês, é... A cortina não deu pra fazer ontem, né? Porque demorou. Já era nove horas. E aí ia ficar tarde. Eu falei, amor, vamos deixar pra amanhã. Ele falou, vamos deixar pra amanhã. Porque pra ficar tarde a gente não vai conseguir terminar. Agora, meus amores, vou dar uma ajeitadinha na casa. Ó, com essa baguncinha, ó. Como vocês podem ver. Sofada organizada. Ali era o... A sacola com a cortina. Sofada eu arrumei ali. Lembra que eu tinha que usar? Limpar aquela baguncinha ali, ó. Vamos lá que eu mostro pra vocês. A baguncinha. E aí chegando as outras coisas, eu mostro pra vocês o que chegou, tá bom? Ó, e mostro a cortina já. Ó. Assim, meus amores, ó. Ó. Ela amarrou ali pra não derramar, não melar. E eu vou limpar isso. Que aí eu não limpei porque ficou pingando ali, sujando. Eu falei, não vou limpar. Amanhã eu limpo. E é isso. Então vamos continuar aqui. Depois eu vou tomar um pouquinho com vocês. Gente, eu coloquei a Loli um pouquinho ali, ó. Pra comer o matinho. E a Laika veio cuidar dela. A Laika é muito companheirinha dela. Gente, sempre tá do lado dela. Ali, ó. Deitadinha, olhando ela. E ela não deixa tu gato chegar perto. Você sabia? Eu acho que eu soltar a Loli, ela não machuca, não. Ó lá. A Loli tá comendo o matinho, gente. Depois eu coloco um pouquinho ela aqui no sol. Pra pegar um solzinho. É bom pra bichinha. Depois eu quero fazer uma gaiola bem legal pra ela. Fazendo um cafezinho. Oi, sai minha cortina, amor. Ela sai do quarto e vai pra sala. Cheio de graça. Cheio de graça o bichinho. Eu ia fazer agora, você inventou? Ah, amor. A bichinha quer a brusa, tá precisando. Eu quero a minha brusa. Nem que a gente esteja aqui em Japão. Eu tô buscando. No Japão. No Japão. No Japão começa a cavar aí. Cadê uma colher? Ô, filha, é a outra. Eu gostei dessa. Ô, a gente vai lá, gente. É comprar a brusinha pra Yasmin. Que ela quer muito aquela de... Aquela de sol, sabe? Que nós vai pra praia, gente. A amiga minha chamou a gente pra ir pra praia. Amiga maravilhosa. A Bia, uma louca que vocês veem aí. Que é igual eu. Que ela já veio aqui em casa. Nós tomamos banho de chuva. Aí ela tem uma casa lá. E aí chamou nós. E aí... É a terceira vez que ela chama. A gente nunca vai. Aí eu falei, dessa vez a gente vai, amiga. Ela falou, se a gente não ir... Ela não vem mais daqui. Intimou dessa vez. E dá bem que ela falou. Agora a gente vai tomar um cafezinho. Que a gente vai na loja e vai voltar. Aí eu mostro um pouquinho pra vocês, ó. E eu vou brincar muito, muito com o Miguel. Aí é isso, meus amores. Amorrei o cabelo que eu tava fazendo um cafezinho. Já tô de roupinha, ó. Ah, mas já tá pronta. Já tô pronta. Aqui é rápido. E é isso. Aí a gente vai pra praia. Vai na sexta já com ela. Sexta à noite, né? Seguimos. Assim, no final da tarde. A gente vai sexta e sábado e domingo. E domingo a gente volta. Que gostoso, gente. Pertezas. Vou filmar tudo pra mostrar pra vocês. Aonde que é a praia lá agora? Eu não lembro. Podemos ir? É, tá? Não. Aonde que é a praia, amor? Esqueci, gente. É a praia. Já sei. É a praia na praia. Vou ver aqui e já falo pra vocês. Só um pouquinho. Amores, vi aqui. É praia Itamambuca. Não é isso, filha? Aonde que é que eu falei? Não, o outro nome. Ubatuba. Lá em Ubatuba. Eu acho que é isso aí que ela me falou. Eu sou lerda demais, viu? E é isso, meus amores. Tá bom? Eu vou tentar mostrar um pouquinho lá pra vocês. E é isso, meus amores. Aí só vai a gente, o marido dela, os filhos. E é isso. Aí eu mostro o pouquinho pra vocês, tá bom? Então, beijo, meus amores. E até lá na loja, acompanhando a brusinha da Yasmin. Fui, tchau. Chegamos, meus amores. Felicidades. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Isso é uma casa. Olha o tamanho das barracas, gente. Isso é uma casa. Vou virar aqui e mostrar pra vocês. Isso é uma casa. Mari, essa é boa, hein? Isso é uma casa total. Olha essa barraca. E abre ali. Nossa, amor, essa daqui é da hora. Olha essa daqui também é da hora. Essa daqui você fica alta. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma igual, sabe por quê? Eu acho que ele vai aqui descer daqui. Vamos lá, vamos lá, pra não demorar. Gostou, amor? Legal, alta, né? Não é baixinha. Carrega, amor? Vamos entrar, amores. Amores, peguei pra Yasmin, ó. Peguei aqui, pedi adulto, porque... Ó, tá 60 reais. Porque aquelas lá... Vem, filha, tamanho 16. Isso aqui é aqueles discos. Olha esse, que da hora. É durinho. Ó, mostra aí, filha, a sua. Linda, né, gente? Tá mais barato. 60 conto na CEIA, tava 80. Gente, eu queria outro, mas não tinha... Assim, ó. Tá muito pequeno os infantis. É. Tamanho 16, tá muito pequeno pra eles. Eu tô tirando essa. Eu tenho que pegar o tamanho adulto. Quem não sabe disso? Filha, é peço. Mas aqui nem parece que tem um biquíni. É. Mãe, quer dizer que tem um show. É o quê? Um show. Ai, que linda esse shortinho. Olha as roupas de mergulho. Chinelo. Vamos lá ver o pai. Cadê o pai? Vamos lá ver se nós achamos. Eu tô um pouco perdida nesse... Olha, gente. As pranches. Isso aí é aqueles corto-vento. Olha, mamãe. Só mil reais. Surfa aí, filha. É, filha. Um barco. Aquilo ali é uma prancha por um gigante. É, é só quase 5 mil. Chinelinho tá bem gostosinho. Olha esse aqui, que bonitinho aqui. Claro que não. Ó, 110. Aquilo ali. Que da hora. É de mergulho. Vamos? É. Gente, tá? A gente só veio fazer isso e já estamos indo embora. Vamos ver se eu acho o Vilela pra gente ir. Vilela tá... Ah, ele nessa loja. Olha, o que que é aquilo ali? É um banheiro. É um banheiro. Que da hora. Pedro. Olha ele. Meu Deus, tem ele aqui no cabineiro. Aqui, ó. A minha irmã tava querendo. A minha irmã tava querendo um desse. Olha isso. 974. Não, mas olha o tamanho. Nossa, aqui o comp todo. Olha que legal a entradinha. E lá onde dorme. Vem, Henrique. Nossa, olha aí. Cara, o que tem, filha? Onde dorme, doido? Caramba, que legal. Olha que legal. Esse eu vou levar. Gente, é isso. Depois eu mostro pra vocês. Chegando em casa. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer a cortina aqui. Acho que ainda não vai ser. Vamos lá. Vamos embora. Vamos pagar, gente. Tchau. Dá tchau aí, filha. Chegar em casa, nós volto. Tchau. Chegar em casa, eu vou vestir minha blusa e não vou te escober da dança. Amor, a brusinha. Agora, amores, vamos embora, senão a gente fica doido. Olha, tudo em liquidação. O pé tá doidinho. Vai pra fila, amor. O que é isso? A lanterna, amor. É, toca. Olha, caramba. É de bicicleta, deixa eu. Ai, que linda. Boa, minha vida. Vai. Não, amor, sabe quanto que é isso aqui? O que é 40 reais? Não, amor. Olha lá. É tudo doido. Vamos pra porta esperar o pai? Não. Então é isso, amores. Já deu. Nessas crianças ficam doido se a gente ficar rodando. Boninho. E é isso. Amores, então é isso. Gente, essa barraca aqui era o que eu preciso. Ela é dois quartos. Ela é um quarto desse e um quarto desse lado. Aí eu põe as crianças e o outro lado é o Vilela. Mas você vai amar essa barraca. Ela tem aquele tecido que fica escuro. Olha ali. Caraca, gente. Olha lá. Tu entra, tu se perde. Ela é escuro. É. E quando fica difícil. É um tecido que deixa escuro. Nossa, porque é uma claridade danada. Essa é top, hein? É isso. Amei aquela barraca. Ela fica escura também. Olha lá, amordedão. Eu não falei que aquela era a barraca da mãe? E é isso, meus amores. Agora vamos ver se eu vou em casa. Pra ver se o Vilela costura a minha perna. Vamos levar isso daqui, mãe? Pula, pula, amor. Eu também. A outra aqui é pula, pula. Aqui tem tudo, gente. Então, amores, é isso. Em casa eu volto aí, tá bom? Beijo.